Jair Bolsonaro e Michele Bolsonaro. Michele Bolsonaro tornou seu perfil no Instagram aberto e isso fez com que muitos internautas tivessem acesso às suas publicações mais íntimas e entre essas, os mais curiosos podem observar detalhes da relação que o casal tem. O presidente e a primeira dama do Brasil estão juntos desde 2013, ano que subiram ao altar e selaram o matrimônio. A celebração foi realizada no dia do aniversário do presidente, na Mansão Rosa, no Alto da Boa Vista, na zona norte do Rio e teve o pastor Silas Malafaia à frente. No entanto, somente após a liberação do perfil da esposa de Bolsonaro, foi possível ter acesso às declarações trocadas entre o casal durante o casamento. Os pombinhos relembraram quando se conheceram e na ocasião, Michele havia dedicado uma música para o marido. Michele Bolsonaro foi capa da festejar noiva ZRJ e na época escreveu uma declaração para Bolsonaro, tudo começou quando nos vimos pela primeira vez no gabinete do Jair. Não demorou muito para termos certeza que queríamos dividir uma vida a dois. Após seis meses de namoro aconteceu o pedido de noivado e três meses depois nos casamos no civil. Esperamos o momento certo para receber a benção de Deus e escolhemos propositalmente a data da celebração no religioso, dia 21 de março, data de aniversário do Jair e no dia 22 seria o meu, um amor que foi conquistado aos poucos, mas hoje posso dizer, sem dúvidas, que ele é meu grande amor. Nossa história se resume na letra desta canção. Goiás News Notícias, deixa a todos vocês, bem informado, Jair Bolsonaro também se derreteu pela amada e revelou por meio de uma publicação, como ocorreu a história dos dois. A Michelle estava a dez metros de mim e não enxergava, pois vivi um momento onde tudo parecia não dar certo. Resolvi então novamente buscar a felicidade e me aproximei dela. Deste relacionamento brotou um sentimento que me fez voltar aos tempos de cadete da academia militar das agulhas negras, a mãe, em resíduo. Tudo passou a ser diferente. A esperança e a alegria de viver brotaram de tal forma que até hoje ainda me pergunto se tudo isso é verdade. Da nossa união nasceu aquilo que materializa uma família, onde o respeito e o amor nos deram nossa filha Laura. Inscreva-se no canal para receber nossos vídeos. Deixe seu like, compartilhe com amigos, ative as notificações. Até a próxima.